Música Muito bem, estamos aqui em mais uma gravação da Sky, incrível, olha o barulho, olha a confusão E é mais um filme com o Porchat, sendo um baita sucesso pra gente na Sky Música Dessa vez a gente trouxe ele pra locação, ele interage com outras pessoas Quer dizer, a gente tira ele daquele formato mais clássico de estúdio e enriquece essa narrativa Música 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 A gente está super feliz porque eu acho que esse filme é essa campanha, é uma evolução do que a gente já vinha fazendo Ela é mais próxima do entretenimento que a gente sempre prometeu Música Música A gente está muito feliz, eu acho que vai ser um baita de um sucesso Música 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 Música